Neste momento o prefeito de Caxias fala que os profissionais que vão participar do curso de formação da Guarda Municipal aqui. O curso para os profissionais que vão participar do curso de formação da Guarda Municipal, são 30 profissionais que vão participar. Alguns vão participar com os profissionais que o prefeito explicasse com o método, como a prefeitura vai fazer o curso de formação e garantir a efetivação desses profissionais que vão finalizar o curso de formação. O primeiro município do Brasil, hoje tem 5.570 cidades, 5.570. O único município do Brasil que pagou o primeiro passeio do terceiro foi a cidade de Caxias. E próxima semana já paga o salário de Júnior. Próxima semana, há 15 dias, a gente terminava o mês. Isso vem agora, não, isso já vem todo para a minha gestão desde janeiro, desde janeiro, e aqui nós pagamos o salário. Guarda Municipal, hoje em Caxias. Para mim, eu sempre fui um defensor, porque eu, como vereador, fui um dos autores da criação da lei que criou a Guarda Municipal. Então, sou um defensor, sou um amigo e irmão da Guarda Municipal. Talvez por isso eu tenho implementado, e fui muito prefeito que implementou esse aumento do efetivo da Guarda Municipal. Eu sou apaixonado pela Guarda Municipal, defendo como se eu estivesse lá dentro. Tanto que este ano, ano passado, a Guarda pediu a aprovação do plano de Caxias lá da Guarda Municipal. Da forma com que foi me pedido, nós aprovamos, nós criamos. É uma das funções que tem o plano de Caxias lá definido, que tem aumento gradual a toda semana, com o respeito que tem. O que eu tenho e o que eu puder oferecer para a Guarda Municipal, a gente faz. E o que eu preciso de retorno para mim? Está o lado político? Não. Eu preciso dar vontade a cada um de desempenhar o papel que, ora, foi lhe dado, dentro da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela tem um comando, que está aqui na mão da Rosiane, e que é escolhido pela própria Guarda, que antes o prefeito disse, é você que é o comandante, acabou. Agora a Guarda entrega uma lista, tripe-se, a lista, tripe-se todo ano nessa lista, e eu escolho quem vai comandar a Guarda com dois anos, não é isso? Dois anos. Com dois anos, quer dizer, a parceria é existente. A gente só precisa do respeito e resta-se para a cidade de respeito. Se a gente fizer isso, vocês podem ter certeza absoluta que a Guarda, que já é valorizada, continuará cada vez mais sendo valorizada, porque essa é a nossa função. E esperar que após a conclusão do curso, após a aprovação de todos aqui no curso, com certeza de todos que estão aptos e classificados para poder assumir, deixando bem claro ali, de imediato, o município irá colocar para assumir suas funções de imediato. Aprovou, deu certificado, está tudo ok, na semana seguinte o município já bota vocês no campo de trabalho, com coordenação, com comando, a Lota Zé, que aqui estão, e com certeza é bola para frente, cada um lendo suas funções, com respeito, e dessa forma que a gente quer conduzir o município. Só torcer agora para que essa parceria entre o município e o município militar possa ser existente agora entre os novos guardas e a município militar. Muito obrigado e bom dia.